Pessoal, tudo bem com vocês? E olha a delícia de hoje, um trufado de maracujá, sim, uma trufa de maracujá e uma trufa de chocolate. Olha a consistência maravilhosa, recheio para bolos especial e vamos começar o nosso recheio. Aqui nessa tigelinha eu já tenho 200 gramas de chocolantê branco, pessoal precisa ser chocolate nobre, não vale cobertura, tá? Para o nosso recheio ficar sensacional. 200 gramas de creme de leite e aqui eu tenho que eu já aqueci 4 polpas de maracujá, sim, tem 4 polpas de maracujá, o tamanho estava médio, tá? Sim, dessa forma que a gente vai preparar aqui a nossa trufa de maracujá e vai ficar demais. E vamos aqui, ó, mexendo, mexendo, estou usando até o mixer por aqui, que eu quero que quebre um pouco a sementinha, tá? Então, foi por isso que eu usei. Então, dessa forma aqui, esse recheio vai ficar aqui. Ou se você quiser adiantar, você pode pôr na geladeira por 4 horas, mas o meu vai ficar de um dia para o outro, tá? E da mesma forma, a gente vai fazer aqui a nossa trufa, só que agora eu vou fazer com belco-leite. Caso você queira fazer com chocolate ao leite, pode ser também. Quer fazer a mistura do leite, o meio amargo, pode também, tá? E aqui estou usando 500 gramas e 200 gramas de creme de leite. E olha a nossa trufa, que linda! Preparada as duas trufas, essa aqui eu já vou usar assim. Essa outra eu preciso deixar descansar. E olha que linda que ficou a nossa trufa para rechear bolos, rechear tortas. É demais! E fora que o sabor é incrível! E aqui na assadeira já tem um primeiro disco de uma massa de 3 ovos, tá? Essa assadeira você pode adquirir lá no site Formas e Companhia, Formicia, tá? Aqui, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu coloquei esse plástico para quê? Para que na hora eu montar o nosso recheio, que vocês vão ver, a gente consiga aí chegar até a borda. E vocês, estão curtindo os nossos recheios? Estão gostando dos nossos recheios? Se sim, deixa aquele like que ajuda muito o canal. Ah, e você? Já ativou o sininho? Se você não ativou, ativa o sininho, assim você recebe todas as notificações que o Confeitando com Daniela Boulos está postando com todo carinho aí para vocês. E agora, com as costas da colher, vamos alisar. E olha a cremosidade do nosso recheio, fica perfeito essa consistência na geladeira também, tá? Demais, fora que o sabor vai ficar incrível, vocês vão ver também. Quem fizer aí e provar também, né? É claro. Pessoal, muito obrigada pelo carinho de vocês. Sem palavras, pra agradecer o carinho que vocês têm aí pelo canal, por mim, Daniela, no Confeitando. Muito obrigada mesmo. E convido a você que está passando e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tem muito vídeo bacana. Já são mais de 2.500 vídeos. É muito vídeo feito com todo carinho aí pra você. E agradeço a você inscrito, a você que está acompanhando há pouco tempo, a você que me acompanha desde o formato do canal, quando comecei há 3 anos, que tem muita diferença, né, pessoal? Graças a Deus a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo bastante e vai melhorando até as receitas, sim. A gente vai desenvolvendo receita nova, vai perdendo medo das coisas e bora lá fazer coisa gostosa. Ah, e a gente tá fazendo especiais de coisas salgadas, tá? Se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários também. E aqui a nossa trufa de chocolate, pessoal. Essa aqui eu não deixei descansar, o certo era descansar, mas a minha já tá cremosinha. Bora lá pra geladeira. Ele vai ficar aqui, 6 horas de geladeira já é o suficiente pra ficar bem firminho. E a gente já pode desenformar o nosso bolo, viu, pessoal? Ó, com as costas da colher, eu vou devagarzinho e vou ajeitando toda a nossa trufa aqui. Quer fazer uma camada de cada um, você pode também. Fica a critério de vocês. Ah, e sabe essa bisnaguinha? Vocês encontram lá no site. O site, por enquanto, não saiu o nosso ainda. Mas eu vou deixar o contato da nossa lojinha, Daniela, personalizados, que a gente já tem. E a panelinha também, tá? E olha o nosso recheio, que lindo que ficou. Sim, o recheio ficou lindo e muito gostoso também, viu, pessoal? É demais o nosso recheio aí. Então, bora lá, agora que fiz de novo a cobertura, agora eu fiz 400 e 200, tá? Pra cobertura. Então, vou passar em todo o bolo, porque eu vou jogar chocolate ao leite. Eu passei pra aquela maquininha que faz aquele ralinho. E vou pôr em todo o nosso bolo, porque o nosso bolo está no capricho. Pra quem curte um chocolate, gente, um recheio top, um recheio para bolos, tá? Esse que eu fiz, vocês vão ver na hora do corte, que corte lindo que sai. E fora a consistência, que fica perfeita também, né? Então, é pra não errar o nosso ganache aí. E aqui, eu vou passando todo aqui, ó. Estou passando só com a espátula. O bolo está geladinho, ele já vai se ajeitando também, aos poucos aí. Essa ganache eu acabei de fazer e estou passando no bolo, tá? Se a gente deixa descansar, ela vai ficar um pouquinho mais firminha também, ó. E aqui com a luva, eu vou ajeitando e passando todo o nosso chocolate desse jeito. E pra finalizar, a dona cereja, que perdeu o cabo. Pessoal, não estou conseguindo achar a cereja com cabo. Sim, nos mercados aqui tinha, eu peguei tudo sem cabo, entendeu? Então, assim, eu gosto muito da marca Coricó, mas eu não estou conseguindo encontrar. Então, está em falta. Coricó, por favor, nos atenda. E aqui, pessoal, vamos tirar aquela fatia especial pra vocês. Pra vocês que curtem o canal, pra vocês que gostam de receita gostosa, receita deliciosa. Bora lá, aquela fatia linda. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês. E olha que lindo ficou esse amarelo. Pessoal, e é só do maracujá, tá? Não tem corante esse não, tá? E olha que lindo, lindo, lindo. E agora, eu vou tirar aquela colherada maravilhosa pra vocês. Vocês que curtem aí, que vocês que veem bastante foto aí, olha que lindo que ficou. E o vídeo aí pra vocês, especialmente, feito com todo carinho. E olha que lindo essa colherada, essa garfada, né? Muito obrigada a todos. Obrigada pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus. E é claro que eu te espero no próximo. E é claro que eu te espero no próximo. E é claro que eu te espero no próximo. E é claro que eu te espero no próximo.